Tô aqui Que não ia chorar Mas eu vou perdoar Por isso estou aqui Vou tentar esquecer tudo que me fez Vou te perdoar mais uma vez Ver se não pisa na bola Não pisa na bola Toda vez que lembro do passado Fico muito triste e chateado Mas você me prometeu amor Ficar a vida inteira do meu lado Eu confesso que ainda te amo Ainda eu estou apaixonado Quem ama não mente Então pensa na gente Toda vez que lembro do passado Fico muito triste e chateado Mas você me prometeu amor Ficar a vida inteira do meu lado Eu confesso que ainda te amo Ainda eu estou apaixonado Quem ama não mente Então pensa na gente Eu vou tentar esquecer tudo que me fez Vou tentar esquecer tudo que me fez Toda vez que lembro do passado Ficar a vida inteira do meu lado Eu confesso que ainda te amo Ainda eu estou apaixonado Quem ama não mente Então pensa na gente Toda vez que lembro do passado Fico muito triste e chateado Mas você me prometeu amor Ficar a vida inteira do meu lado Eu confesso que ainda te amo Ainda eu estou apaixonado Quem ama não mente Então pensa na gente Então pensa na gente Quem ama não mente Então pensa na gente Então pensa na gente